Olá pessoal, então vamos dar continuidade a nossa aula sobre os componentes do ar, sobre o que está presente no ar. Esse assunto vai estar no livro de ciências da página 2 até a página 104. Então vamos lá. Os seres vivos e o ar. Os seres vivos em sua maioria precisam respirar para obter energia para viver. As plantas, as algas, os seres humanos e todos os outros animais respiram. Mas o que é a respiração? No processo de respiração, o gás oxigênio e as substâncias orgânicas realizam uma reação química, que tem como resultado o gás carbônico, água e energia. Desse modo, quando os seres vivos respiram, retiram o gás oxigênio do ar e emitem gás carbônico. Esse processo altera a composição do ar. Então gente, respiração é aquilo que nós, seres humanos, fazemos ao colocar o oxigênio para dentro do nosso organismo. Dentro do nosso organismo há uma reação química e nosso corpo vai expelir o gás carbônico. Então isso é a respiração. E é nesse processo que o nosso corpo obtém a energia para viver. a gente se alimenta, do alimento a gente retira nutriente e esse nutriente, através da respiração, o corpo vai obter energia para fazer as funções do dia a dia. Então vamos lá na página 103 agora. Dessa forma, o gás oxigênio da atmosfera vai acabar um dia. Será que isso vai acontecer? Não. Graças aos organismos que possuem clorofila, uma substância de cor verde, o gás oxigênio não vai acabar. Por quê? Porque a gente está colocando o gás oxigênio para dentro e a gente coloca outro gás para fora, que é o gás carbônico. Então a gente só consome, só consome. E por que o gás oxigênio não acaba? Agora você vai aprender como as plantas produzem gás oxigênio. Então nós fazemos respiração e as plantas, elas fazem fotossíntese, que é a produção do gás oxigênio. Vamos entender. Bom, fotossíntese. Animais e plantas, para obter energia, combinam gás oxigênio com substâncias energéticas. Nisso consiste a combustão ou respiração. Os animais retiram o gás oxigênio do ar e as substâncias energéticas são obtidas quando eles se alimentam. E as plantas? Elas também retiram o gás oxigênio do ar para respirar. Mas de onde elas retiram o alimento? Você pode pensar que as plantas retiram o alimento do solo, mas no solo não há alimento apenas água e sais minerais. O processo que elas usam para fabricar o próprio alimento é a fotossíntese. Graças à clorofila, elas conseguem captar a energia do sol. Utilizam essa energia para combinar a água, que retiram do solo, com o gás carbônico, que retiram do ar. Dessa combinação surge a glicose, utilizada pela planta para sobreviver. Nesse processo, sobra gás oxigênio, que a planta devolve para o ar. É graças à fotossíntese que as plantas fazem com que o gás oxigênio seja devolvido para a atmosfera. As algas, tanto unicelulares quanto pluricelulares, por possuírem clorofila, também realizam fotossíntese. São elas as maiores produtoras de gás oxigênio para o ambiente. Então, gente, o que quer dizer a fotossíntese na natureza? A fotossíntese é o momento em que a planta está produzindo seu alimento. Nós, seres humanos, por exemplo, somos seres que não temos a capacidade de fabricar o nosso alimento. A gente procura o alimento fora do nosso corpo. E no momento da respiração, a gente queima essa energia que a gente obteve pelo alimento. Já as plantas, elas fazem o seu próprio alimento dentro do seu próprio corpo, que é a glicose. No momento que a planta está fabricando o alimento no seu corpo, é o momento que ela está fazendo a fotossíntese. Aí ela vai retirar do solo água e sais minerais. Ela vai retirar da atmosfera o gás carbônico, que eu falei que a gente elimina na nossa respiração. E vai fabricar a glicose. Isso na presença de luz solar. Através dessa corzinha verde que a planta tem. Ela tem um pigmento chamado clorofila. É lá na clorofila que é a absorção de luz solar. E aí, ao absorver a luz solar, retirando sais minerais e água, através das suas raízes, e absorvendo o gás carbônico que está na atmosfera, ela faz a fotossíntese. Nesse momento, ela produz a glicose, que é o alimento dela, produz esse alimento dentro do próprio corpo, e ela elimina o gás carbônico. Então, esse gás, perdão, ela elimina o gás oxigênio. Então, esse gás oxigênio que as plantas eliminam, nós absorvemos. E o gás carbônico que nós eliminamos, as plantas absorvem. Então, há uma troca. Nós damos às plantas, aos seres fotossintetizantes, o gás carbônico. E as plantas dão para nós, os seres que não são fotossintetizantes, o gás oxigênio. Notem aí no esquema, no esqueminha que tem aí um sol, tem uma setinha vermelha, que significa a luz do sol chegando na planta, tem uma setinha vermelha, sinalizando para dentro da planta, que é a absorção do gás carbônico que a planta está fazendo. Tem uma setinha vermelha, indicando as raízes da planta. Ali está acontecendo a absorção de água e essas minerais. E uma outra seta vermelha, saindo da plantinha, indicando que ela fabricou, que ela liberou para o meio ambiente o gás oxigênio. Nesse momento, então, ela fez fotossíntese. Além das plantas, nós temos também as águas unicelulares e pluricelulares, presentes principalmente no mar. Elas fazem fotossíntese também. Aliás, elas são os maiores produtores de oxigênio do planeta. São os seres que vivem lá no mar. Então, no finalzinho da página, tem um quadro escrito assim. A fotossíntese é um processo químico em que os seres vivos clorofilados usam água, gás carbônico e luz para produzir alimento, como mostra o esquema. Então, gás carbônico mais água na presença de luz. E essa luz vai passar pela clorofila, uma estrutura verde que está dentro da planta. Isso vai permitir à planta gerar alimento para ela, que é a glicose, e ao mesmo tempo liberar gás oxigênio para o meio ambiente. Então, a planta libera gás oxigênio para o ambiente. Nós liberamos para o ambiente gás carbônico e vapor d'água. A planta absorve esse gás carbônico que nós liberamos na respiração. E nós utilizamos o oxigênio que a planta libera na fotossíntese. E agora, a gente vai lá para a página 104. Comparando respiração e fotossíntese. Então, a gente tem aí uma tabela que explica para a gente, que compara o que acontece na respiração e o que acontece na fotossíntese. Bom, quem faz respiração? As plantas e os animais. Gente, olha só, as plantas também respiram, como nós. Mas em que momento? As plantas vão respirar quando não há luz solar, à noite. À noite, as plantas respiram como nós. Retiram da atmosfera o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. Na presença de luz solar, elas fazem fotossíntese, que aí é o contrário. Retiram o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio. Então, respiração. As plantas e os animais fazem fotossíntese. Somente os organismos clorofilados, os organismos com esse pigmentozinho verde, que são os organismos fotossintetizantes. Quando fazem? A respiração ocorre durante todo o tempo, tá? Para a gente, dia e noite. Até para as plantas, mas mediante luz solar. Aí acontece a fotossíntese. A fotossíntese só acontece na presença de luz solar, ok? O que se obtém para o ser vivo? Na respiração, energia, tá? A gasto de energia. Para nós que não somos fotossintetizantes. Na fotossíntese, a planta vai obter o seu alimento, que é a glicose. Os seres fotossintetizantes vão obter o seu alimento, que é a glicose. O que é retirado do ar? Na respiração, o que é retirado do ar é o gás oxigênio. Já na fotossíntese, o que é retirado do ar é o gás carbônico. E o que é lançado no ar? Na respiração, o que é lançado no ar é o gás carbônico. Na fotossíntese, o que é lançado no ar é o gás oxigênio. Então, essa tabela está bem bacana, porque ela mostra para a gente, ela compara a respiração com a fotossíntese. Respirar. Um grande exemplo de seres que respiram somos nós, os seres humanos. A gente respira o tempo todo, dia e noite. A gente faz isso para obter energia. A gente utiliza o gás carbônico e elimina o gás oxigênio. Nós respiramos, inalamos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Já os seres fotossintetizantes, eles utilizam a fotossíntese somente na presença de luz solar. Nesse momento, eles fabricam o alimento deles, eles retiram da atmosfera o gás carbônico e eles liberam na atmosfera o gás oxigênio no momento da fotossíntese. Então, conforme o planejamento enviado para vocês, tem atividade para fazer, referente ao que a gente conversou agora. Está lá na página 107 e 108. Vai do número 1 ao número 3. Não precisa fazer o desafio, ok? Eu vou fazer um outro vídeo para vocês, explicando as atividades e corrigindo também. Então, um beijinho. Estou esperando vocês me darem o retorno com as atividades. E vamos fazer, tá bom, galera? Vamos estudar, vamos nos preparar para o futuro. Um beijo! E vamos fazer um vídeo.